É rapaziada, mais uma vez a gente aqui no estádio do Carindé e hoje pra assistir a final do Paulista Série A2 Entre São Benck e Portuguesa, lembrando que o primeiro jogo foi 1x1 E hoje a gente vai acompanhar aqui, tô aqui no Parcerueli E a gente vai acompanhar hoje mais um jogo importante pra luz Entrada liberada, agora vamos entrar lá pra dentro do Carindé Rapaziada, aí chegou um peso, hoje vai lotar, hein? Da última vez tinha 13 mil, hoje com certeza vai lotar Vamos pra mais um jogo da Lucha Hoje é a final de São Benck, o primeiro jogo foi 1x1 E hoje vai lotar Vamos lá! Hoje está cheio aqui o estádio do Canindé, o jogo já está para começar, estádio cheio, e a gente veio prestigiar a Lusa hoje nessa final do Paulista. Rapazes, ela começou o jogo aqui, portugueses são bem. Rapazes, ela começou o jogo aqui, portugueses são bem. É isso aí rapaziada, portuguesa campeão, e agora a gente está indo embora. Rapazes, ela está recebendo a medalha, vai levantar o conféu ainda, só que a gente está indo nessa. É isso aí, 2x0 para a portuguesa, campeã da Série A2 do Campeonato Paulista. Para você que está assistindo aí, já se inscreva no canal, deixa aquele like para estar fortalecendo. E a gente está indo embora agora do estádio do Canindé, até a próxima, fui!